Oi, meu nome é Delma e estou muito feliz de estar novamente aqui no Ciranda Literária. Eu já estive aqui com meu outro livro, vocês lembram? Onde tem, não tem confusão. Eu contei essa história aqui e propus um desafio de desenhar ou de escrever as palavras terminadas em ãão. Recebi vários vídeos, várias fotos, fiquei muito feliz. Hoje estou aqui com uma outra história também de minha autoria. A menina e as portas. Vamos ver como é essa história? Vou fazer a mediação da leitura e vou apresentando as lindas ilustrações que a Itsuko, que hoje está morando no Japão, fez para esse livro. Deixou esse livro, deixou essa história ainda mais bonita. Então, vamos lá. A menina estava num corredor comprido e lá, portas, muitas portas, portas nos dois lados. Portas diferentes, algumas grandes, outras pequenas. Outras, onde entrar, algumas abertas, outras com uma fresta e outras ainda trancadas a sete chaves. Onde entrar? Qual porta você entraria dessas aqui? Escolheu alguma? A menina olhava e não se decidia. Tem portas que levam a lugares que não queremos mais sair. Tem portas que levam a lugares em que passamos um pequeno período de tempo e lembramos por uma vida toda. Onde entrar? A menina percebe que tem lugares que entramos para acompanhar alguém. Mas isso também é um aprendizado, já que nada é por acaso. A menina anda depressa, que urgência é essa? De repente, para e percebe mais uma porta. Será essa? A menina entra sem demora e curta esse ficar. Tem lugares que nos levam a outros lugares. Tem pessoas que vão, mas outras vêm. A menina espia. Aquele lugar parece do bem. Será que é essa a porta? A menina segue. E a inquietação de menina é que dá forças para a mulher. Olhar como menina, sentir como mulher. Portas, portas, onde me levarão? Quem me encontrarei? Portas da intuição, ajude-me a encontrar a porta de saída. Ou seria a da entrada? Portas da realidade que se misturam com as portas dos sonhos. Onde ir? Não importa o ir, o caminho é que importa. De repente, o corredor encolhe e hoje a menina já percebe menos portas. Será que a maturidade a ajudou? Ou ela parou de sonhar? Ai, a gente não deve deixar de sonhar, não é mesmo? Portas, portas, que nunca se fechem e que sempre existam. Para que possamos buscar. Portas abertas, portas fechadas. Qual porta será? E aqui temos várias portinhas. A menina sentou e olhou e falou de novo com as portas da intuição. Então, uma linda porta se abriu sozinha. E lá ela percebeu que levava a outras portas, pois essas nunca acabam. Ainda bem que elas não acabam, né? E aí, gostou da história? Já ficou imaginando aí qual porta você entraria e o que você encontraria atrás da porta? Se tem história, tem desafio, não é mesmo? Então, pensando aqui na menina e as portas, o que a gente gostaria de encontrar atrás da porta? Vamos imaginar assim uma porta bem bonita. E quando eu abro essa porta, o que eu encontro atrás dela? Uma coisa que me deixe feliz. Pensando nisso, a gente vai fazer o quê? Você pega uma folha de papel, dobra ao meio. Na frente você pode colar uma porta ou desenhar. Pode ser porta assim grande e pode ser porta pequenininha. Depois que se desenhar a porta bem bonita, dentro, a gente vai escrever ou desenhar o que a gente quer encontrar atrás da porta. Essa porta, eu ganhei de uma criança. E aqui ela desenhou livro, porque ela achou que eu ia gostar de ter bastante livro. Escrever mais livros. Eu adorei. E você, o que você vai colocar atrás da sua porta? O que você quer encontrar quando você abrir a porta? Tô doida pra saber, tá bom? Se você puder, mande vídeo, mande foto do desenho. Ou pode até gravar um vídeo falando pra mim. O que você quer encontrar atrás da porta. Tá bem?